Sabe, sabe rapaziada, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, como eu prometi no vídeo passado, a moto saiu, já tá pronta, beleza mano? Tá a fileta toda envelopada já, já montei tudo Vou mostrar aqui pra vocês agora, passo a passo, peça por peça que a gente fez nela Top hein? Vamos lá, segue o vídeo Tá aí rapaziada, motona já toda adesivada, toda montada Então aí ó, tanque no vermelho, rabeta no vermelho, bananinha, paralama Preto nas... na tampa do escape, preto jateado Nessa tampa aqui da frente também um preto jateado E na parte de trás ali da tampa da rabetinha, beleza? Vamos chegar perto aqui pra gente ver Vou ligar o flash da câmera aqui pra você ver o brilho desse material O efeito que ele tem, tá ó Olha isso, ó Tá vendo? Ele tem tipo uns glitterzinhos, ó Olha aí Muito bacana, gente Não, o brilho desse tanque tá sensacional Olha isso Ó Top Então mano, tá aí Essa moto tá repercutindo bastante no Instagram Então pra quem não me segue no Instagram, tá perdendo, hein Vai lá E tem gente até vindo aqui na loja pra ver a moto pessoalmente, gente Pra ver como foi que ela ficou Rapaz Será que a turma não gostou? Então tá aí, ó É... tem gente pensando que essa moto... que essa cor é laranja Não é laranja não, tá gente? Porque às vezes no ângulo da... 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 da filmagem Ó... com a luz é... dá um efeito, né Por causa da câmera Mas é totalmente vermelho Esse vermelho aí que vocês tão vendo, ó Tá bom? Então tá aí, ó Top A moto ficou zera, gente Zera Só tem um problema minha Só esse paralamaque aqui, ele tá quebrado A parte de trás Ele não ficou totalmente reto, ó Beleza? Tá com trincão aqui, ó Ó Trincado Entendeu? Então não tá totalmente... reto mesmo Mas é isso Tá aí, ó Finalizada Bom, rapaziada Vamos começar aqui A fazer o envelopamento da XRE, né A gente vai começar primeiro nesse bico aí dela, ó Ok? Esse bico normalmente eu faço desmontado, gente Sendo que aconteceu aí, cara Cês tão vendo que a moto tá no chão, né Pois é Isso aí já é outra história que eu vou contar mais pra frente pra vocês A gente foi tirar essas rodas aí Certo? Pra fazer uma paradinha lá Que só... só podia fazer se tirasse Num lugar não dá pra fazer Aí aconteceu um imprevistozinho aí Que eu vou falar pra vocês mais pra frente Mas esse bico aí, gente Não sai por quê O parafuso que tem embaixo É aquela chave L5 Aquela chave LB fininha E tava remoído Então a gente teve que fazer no lugar mesmo, mano Então tirei só as setas Tirei a cara dela aí, né E pra poder facilitar Dá um trabalhinho pra fazer Mas... A gente conseguiu Com calma, paciência A gente passou um produto aí, né, mano Nessa peça aí Pra poder fazer toda a limpeza e tal Mas ainda ficou Com dificuldade pra mim Porque ele passou um produto aí Não sei o que ele passou nessa peça, mano Que eu lavei Passei o produto Tudinho Pra ver se Conseguia tirar total Mas ainda ficou Como se fosse meu oleoso Tá ligado Não sei Mesmo o regadinho Mas aí deu pra fazer, mano Deu pra fazer Deu um trabalhinho Mas deu pra fazer O adesivo fixou bem No começo ele não queria fixar Mas depois ele Ele obedeceu aqui E ficou Mas aí, ó O adesivo que a gente vai utilizar É o preto jateado Da Imprimax Gosto muito de utilizar ele Tem um taque de cola muito bom Principalmente pra essas partes fosca Então eu indico bastante Vocês aí que tá começando Né Que às vezes me perguntam É, Beto Qual é a marca melhor Qual é o adesivo melhor Pra fazer tal peça e tal Então assim Pra fazer essas peças aí, ó Que eu tô fazendo Eu prefiro O da Imprimax Eu gosto Também uso o da Otaque Mas o da Imprimax Eu sinto que ele tem a cola melhor Pra essas peças ásperas Entendeu Então é muito bacana Então é bom você tá fazendo o teste Porque eu já conheço gente Que gosta mais do da Otaque E assim vai Beleza O da Otaque Ele tem aquela tecnologia De antibolha, né Aí eu já não gosto tanto Pra essas partes aí Essas partes eu gosto Do adesivo jateado Normal mesmo Sem Sem o antibolha Então pra mim É o que funciona Pra você Pode ser que o outro funcione E assim vai Beleza A gente tem que fazer os testes E tudo mais, mano Cada um Gosta de um tipo de material diferente Trabalha com um material Melhor do que o outro E assim vai Beleza Mas tá aí Vamos fazer Começando pela parte da frente Depois a gente vai Dividir no meio Aí Pra passar Pros lados E poder fazer Um acabamento bacana Dá um trabalhinho Gente Que você não tem ideia Mas Com calma Fica Fica legal Beleza O importante é Fazer a peça Bem feita E ela ficar E ela ficar no grau Beleza Então ficou aí A peça Ficou com aspecto De original Como veio de fábrica Porque esse jateado Ele tem esse aspecto Meio áspero Igualzinho Que vem as carenagens De fábrica Da Honda Da Yamaha Qual que é a outra moto Que tem parte fosca Esse material Que imita bem A textura original Das peças Fosca Certo Então é isso Segue o vídeo Vocês vão ver Como é que vai ficar Esse bico Vai ficar Belezinha Fica muito original Beleza Então é isso Se embora Bom pessoal Terminamos lá O bico da XRE Agora a gente já Pulou aí Para as rodas Essa aí É a roda Que a gente removeu Ok Então a gente vai fazer A roleta O quadrado da roleta Ele tinha um quadrado maior Então a gente fez Um tamanho de 11 cm Então ficou aí 11 por 8 Beleza 11 de comprimento E a largura De tipo a altura 8 cm Tá bom E a gente vai Passar para o outro lado Igual está envelopando Uma janta completa Assim que aí Vai ser por pedaço Beleza Vamos fazer aí Uma parte azul Aí a outra parte Vai ficar preta Que é a cor da roda E assim vai A distância de um quadrado Desse para o outro É um quadrado desse Tá bom Então aí a gente vai Colocar os números Dentro do quadrado azul E desenho branco Vai ser Onde vai ficar O espaço preto Então vai ficar bem da hora Uma roleta bem diferenciada E vai ter um desse Um quadrado desse aí Que vai ser Num holográfico Beleza A gente vai aplicar E vou explicar Um assunto bem interessante Sobre o holográfico Nessas peças Curvada Ok Simbora Tchau Aí rapaziada Acabei de colocar aqui As faixas azul Na roda Travessando de um lado a outro Certo? E esse espaço que ficou aqui vai ser em holográfico Beleza? Um pedaço aqui no holográfico Tem azul ali ainda, eu vou terminar Falta as rodas de trás A roda de trás vai ser mais complicada Mas ainda vai dar pra gente fazer O rim que ela tá assim Aí é branco, o cara fez o pedido do parafuso Certo? Porque o que aconteceu gente, eu não contei pra vocês Mas quando a gente foi tirar as rodas A roda da moto O parafuso tá se torando Aí quando a gente rodou O parafuso terminou de torar Tá ligado? Eu não sei como que tomou um toroco ele no lugar Que tava só, mano Tava tipo rachado Tô rachado Tá ligado? Aí ele mandou pra tirar o pedaço Tirou E aí Fez o pedido Né? Aí não vai ter como Colocar o As rodas agora A roda da frente Beleza? Mas é isso Vou mostrar aqui o que a gente já fez Aqui são as peças que ele pintou Gente, ó Mano, se liga nessa pintura aqui Ele mandou fazer a pintura E invernizou Com um verniz Brilhoso Tá ligado? Aquele Tipo um glitter Dourado, ó Igual tipo O da O da moto vermelha Que a gente fez aqui Sem que esses glitters aqui São bem mais Aparente, ó Tipo dourado Os glitter, mano Top, né? E todo de preto Botou esse glitter dourado aí, ó Quanto a hora, mano Top Aí aqui também A gente fez aqui Anofibra de carbono Certo, ó Carbono Carbono Falta só cortar aqui ainda Fez carbono aqui, ó E aqui preto chateado Proteção no carbono Fizemos o O bico, né? Como vocês viram A gente ensinando aí Fizemos no lugar, mano Isso aqui é o quê? Ah É Manchado Do 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 produto Então essa Peça aqui tava com Passou um produto, mano Meio oleoso, tá ligado? E aí, mano Pense Não dá Aguinho pra tirar Ainda tem aqui, ó Isso aqui é o produto, ó Acho que é daqui de baixo, ó Eu lavei Todas as bordas aqui Tudinho Deu talento Mas o cara Passou um produto Poderoso aí Quase que não colava A gente conseguiu Tá aí Falta só fazer o Acabamentozinho aqui, ó Do parafuso Tá vendo lá? E é isso Top, né? Tá aí Fizemos no lugar É meio ruim, mas Deu pra fazer Com paciência Dá pra fazer E é isso, gente Até que os dias Ela tá pronta aí Não vai ficar pronta hoje Ainda tem arte Pra colocar nela aqui Tudinho ainda Olha a pintura do tanque aí A mesma pegada da Da estampa Olha aí Da hora, né, mano? Eu gostei dessa pintura Bem legal Pronto aí Show de bola Então a gente vai ficar Pra próxima aqui Terminar ela Fiz um corte ali Na máquina Mostrar aqui pra vocês Os números Os números vai ser preto Que vai em cima do Do azul E os desenhos Vai ser branco, mano Vai ser número Com desenhos Tá ligado? Aqui estão os números, ó Recorte preto Aí amanhã a gente vai depilar Essa parte aqui Também vai ser azul Que fica bem ali Na roda ali Uma carlotinha Vai ficar da hora Só que é azul Prontinho, rapaziada Botei aqui, ó Um holográfico Nessa parte aqui Certo? O holográfico, gente Ele, assim Tem algumas curvas Que ele faz Beleza? Essa curva aqui Ele fez Mas algumas Pequeninhas Ele não faz, ó Tipo aqui Aqui ele Vincou um pouquinho Mas aí a Deus Esquenta Ele grudou Certo? Então é algumas curvas Que ele faz, tá? Porque às vezes Você vê assim A gente faz Um trampo assim Aí acha que ele faz Qualquer curva Não Aqui ele fez ainda Entendeu? Mas tem curva Que ele não Não vai de jeito nenhum O que que ele é Mas ele é feito Mesmo pra Recorte Ok? Não pra Evolupamento Mas aqui Deu pra desenrolar Então tá aí Show? E amanhã A gente volta Pra poder Terminar Né? Pra dar continuação Voltar os desenhos Nas rodas Amanhã eu vou Botar as faixinhas Naquelas rodas ali Traseiras E terminar E terminar a personalização Dela E é isso rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi um vídeo rapidão Bem simples Mas eu quero mostrar Tudo que eu vou fazer Nessa XRE aqui Pra vocês Então nesse vídeo Não deu tempo Da gente fazer tudo Chegou outros serviços Também De agendamento Que a gente Tinha agendado Então também Não deu pra Fazer muita coisa Nela hoje Então amanhã A gente vai fazer Bastante coisa nela Amanhã ela vai ficar Praticamente quase pronta Certo? Aí vai ficar Alguns detalhes a mais Ainda vai chegar A peça do pneu Do mano ainda Então provavelmente Ela vai ficar Mais um dia aqui Na loja Entendeu? Mas a gente vai mostrar Tudo certinho Pra vocês Tudo passo a passo O que a gente vai fazer nela Tamo junto Deixa o joinha Pra nós Beleza? E você que quer Aprender a fazer Envelopamento Vai no nosso link Que tá aqui No comentário fixado Beleza? Tamo junto